Senhoras e senhores deputados, o debate que se estabelece não é um simples debate de quem é favorável ou não a uma reforma da Previdência. Tem um debate que antecede, que é um debate de concepção de sociedade, de concepção de Estado. Isso também está em jogo. Isso não separa honestos e desonestos. Mas esse debate a gente precisa aprofundar com o mínimo de tranquilidade, porque é isso que se espera, inclusive, desse Parlamento. Qual é a concepção que temos de Estado? Nesse sentido, não dá para fazer um debate. Peço aos companheiros aqui do lado um pouco mais de cuidado na fala. Nesse sentido, é evidente que o ministro Paulo Guedes, que vem da formação de Chicago e que eu respeito, tem uma concepção de Estado mínimo. Evidente, está na sua formação. E eu não estou falando isso de forma pejorativa. Mas ele tem uma concepção de Estado mínimo. E, evidentemente, isso está na raiz do debate da Previdência. Só que, presidente, nós precisamos entender que o debate da Previdência não pode ser um debate isolado. O debate da Previdência é junto com o debate fiscal, com o debate tributário, com o debate de concepção de Estado. Porque, senão, fica um debate falso de vir a líder do governo para cá e dizer se não fizer a reforma da Previdência, quebra o Estado. Então, eu queria começar a minha fala com propostas concretas que antecedem qualquer perspectiva de mudança na Previdência por entender que a Previdência é fundamental como instrumento de igualdade social. A Previdência é fundamental como instrumento de combate à desigualdade. Quer ver um exemplo? Desafio, vossas excelências, a olhar um índice chamado Índice de Gini, deputado Lafayette, que calcula a desigualdade social. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo. O Índice de Gini é de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, mais desigual. O Brasil é 0,6. É o nono país mais desigual do mundo. Porém, entre os idosos, o Índice de Gini no Brasil é 0,3. É metade da desigualdade. Por que que entre os idosos, o Brasil não é tão desigual quanto é no restante da população? Só tem uma resposta. É o resultado da existência de uma Previdência social. Não é banco que faz igualdade social. Me digam um lugar que banco promoveu igualdade social. Me digam um lugar que capitalização trouxe mais justiça. A desigualdade é menor entre os idosos porque existe Previdência social. Isso tem que estar no centro do debate. Querer acabar com a Previdência social, com o caráter social da Previdência, é dizer que a desigualdade vai ser a maior e ampliada para todas as idades. É esse o debate. Não dá para fugir desse debate. Eu não vou ficar disputando lacração aqui. Mas a gente tem que aprofundar um debate de conteúdo. Tem as aberrações dessa lei, dessa PEC. As aberrações são evidentes. E está na cara que ninguém aqui veio defender. É tão aberração que nem o Paulo Guedes conseguiu defender. O BPC é uma aberração. Como é que você vai dizer que tem que ter 70 anos para ganhar um salário mínimo e que até lá vai ganhar R$ 400 sem ser corrigidos. Ninguém defende isso aqui. Ninguém defendeu. Quem é que defendeu a mudança na aposentadoria do trabalhador rural? Ninguém é que defendeu. Está na cara que eles vão tirar. Vai tirar o BPC, vai tirar o trabalhador rural. Defender 30 anos para professores em sala de aula é coisa de capitão do mato. Ninguém é que defendeu. Então tem as aberrações da PEC. E que a gente perde um tempo gigantesco fazendo um debate das aberrações. Não vou fazer um debate das aberrações. Alguém aqui tem coragem de defender a redução do valor da pensão por morte? A PEC diz isso. Tira de 100% para 60%. Quando morre alguém, você quer coisa mais covarde do que isso? Mas essas são as partes esdrúxulas dessa PEC. A essência da reforma da Previdência, e que a gente deve se concentrar com honestidade aqui, por isso que não vai ter como fazer acordo, é a capitalização. Esse é o debate central. O debate central não é a aberração, não é os drúxos, não é a perversidade. Porque ninguém vai defender e vai cair. Agora a questão é, qual é a nossa concepção de sociedade? Qual é a nossa concepção de Estado? Para que a gente acha que serve Estado? A proposta do Guedes de capitalização é o fim da Previdência social, não é uma reforma da Previdência. Acaba com caráter social. Acaba com a repartição, acaba com a solidariedade entre gerações. Cada um se responsabiliza pela sua própria Previdência. É esse o projeto. E é esse o debate que a gente tem que fazer. Isso melhora o Brasil? No México, por exemplo, fizeram isso. Só três em cada dez mexicanos têm aposentadoria. A Colômbia está revendo o seu plano de capitalização. Porque nem a idade mínima vocês vão sustentar. Porque a idade mínima, por exemplo, no Canadá, na República Tcheca, na Polônia e na França, estão debatendo a revisão da ideia de idade mínima progressiva. porque isso não ajudou, porque não ajudou. Estão revendo. Estão revendo lá. E estão revendo em lugares que têm emprego. Não estão revendo em lugar porque isso está prejudicando política de emprego. Em um lugar que não tem o problema de desemprego que nós temos. Hoje, os países que estão com trabalho precarizado como os nossos, evidente que a reforma trabalhista ajudou a precarizar o trabalho. Nós temos 13 milhões de brasileiros, 13 milhões de brasileiros desempregados. E 37 precarizados sem carteira de trabalho. 37 milhões. Com esse número, exigir 40 anos de contribuição ininterrupta para se aposentar, é dizer que não vai se aposentar. Então, o debate é como que um trabalho tão precarizado como o nosso, como que um mundo do trabalho tão precarizado como o nosso, quando as pessoas não conseguem ter carteira assinada, não conseguem regularidade profissional formal, você vai jogar na capitalização? Como é que vai ser possível as pessoas que não estão conseguindo emprego, fazerem capitalização? E não é mais uma alternativa ao regime previdenciário, porque isso não é verdadeiro. O projeto é, para o sistema previdenciário, ser de capitalização. E esse é o grande debate que tem nesse parlamento. O grande debate da reforma da Previdência é um debate de concepção de Estado. Se nós queremos que o Estado seja mínimo e que não tenha responsabilidade sobre as populações mais vulneráveis, e que isso vá a uma lógica de mercado, como se os bancos pudessem, sozinhos, resolverem isso. E não podem. Então, presidente, eu quero aproveitar meu tempo final para dizer o seguinte. Enquanto proposta de sociedade e concepção de Estado, nós temos propostas. Nós temos o que fazer, antes de mexer no caráter social da Previdência, antes de desassistir quem mais precisa no momento que mais precisa. E eu não estou falando das propostas bizarras. Eu estou falando da capitalização. Pois bem, nós defendemos a tributação de lucros e dividendos. Acaba com a impossibilidade de cobrança de imposto de renda para lucros e dividendos. Isso gera, tem aqui o cálculo, viu, para facilitar o governo. 71 bilhões ano. 71 bilhões ano se tributarmos lucros e dividendos. Imposto sobre grandes fortunas. Com alíquotas de 1 a 3% sobre o patrimônio acima de 10 bilhões, a gente poderia gerar 37 bilhões ao Estado. Imposto sobre propriedade territorial rural. Potencial arrecadatório de 17 bilhões. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Presta atenção. Se é para combater privilégio, é esse o caminho de combate ao privilégio. Não trabalhador rural. 83% desse 1 trilhão, que não tem um estudo que comprove isso, vem do trabalhador de carteira assinado e precarizado. É esse o dinheiro que o Guedes quer. A gente está apontando um caminho que esse sim, combate ao privilégio, gera arrecadação, melhora a receita e garante o caráter social da Previdência. É disso que a gente está falando. Tem mais. Você pode fazer uma revisão das isenções fiscais. Como é que você pode ter empresas que são devedoras do Estado, empresas devedoras do Estado, recebendo isenção fiscal? Sem nenhuma política de geração de emprego como contrapartida, deputada Maria do Rosário. Não há nenhuma contrapartida de geração de emprego. Isenção fiscal foi isso que faliu o Rio de Janeiro. Além da quadrilha do PMDB, foi isso que faliu o Rio de Janeiro. Foi isenção fiscal, com seus aliados. Combate à sonegação de impostos. E 570 bilhões. Se a gente combater, criar uma política de combate à sonegação de impostos, 570 bilhões. A rescisão de imposto de isenção fiscal, 300 bilhões. Enfim, o que está colocado é a necessidade de fazer com que essa economia, ela possa ser uma economia geradora de empregos. Ela possa ser uma economia produtiva. Essa é uma disputa política, uma escolha de sociedade. Nós vamos querer um país especulativo. Nós vamos querer um país do capitalismo especulativo e responsável. Quem governa para papéis não se preocupa com pessoas. Essa é a questão central. Quem governa para lucro de papel e de informação não governa para pessoas. O que está em jogo é qual é o modelo de país, qual é o modelo de economia, qual é o modelo de desenvolvimento. É isso que está em jogo. Querer acabar com o caráter social da Previdência é um projeto de sociedade. E é essa disputa que a gente vai fazer até o fim aqui. E a gente vai votar não a reforma da Previdência, porque a gente quer garantir... O que a gente quer nesse debate projeto de sociedade é disputar projeto. Então tem propostas aqui, inúmeras propostas, onde a gente arrecada muito mais do que um trilhão e garante o caráter social da Previdência. Como instrumento indutor de igualdade social. Esse é o debate central que a gente está propondo aqui. Por isso a gente vota contra.